E dando-lhes conta da minha ideia geral, que é, as soluções normalmente são soluções simples, desde que haja coragem. Começando por uma questão que se passou nas várias intervenções, que é uma sensação de uma certa impunidade, por exemplo, no caso do que faço a culpa, em que as pessoas são condenadas e depois nem se levam para a cadeira. Isso resolve-se, quando outros países acontecem, de uma forma muito simples. Basta que o Parlamento, numa tarde, decida que os recursos deixam de ter efeito suspensivo sobre os tempos. Isto é uma lei que se faz em duas horas e aprova-se em dez minutos. Portanto, estamos a falar de soluções simples para terminar os constrangimentos. Há quem não concorda com isto, e as pessoas obviamente são livres de ter a minha opinião, a opinião contrária, mas se, a partir do momento em que qualquer instância judicial se pronuncia, as pessoas que começassem a cumprir pena, isto tinha duas vantagens. Não só não tinha aquele aspecto de impunidade total, em que as pessoas do Conselho ali vão jantar e festejar, mesmo quando são condenadas, é que, como além disso, isto aceleraria muito a justiça. Porque depois, com eles presos, certeza que as grandes sociedades advogadas iam pressionar para que os recursos fossem decididos rapidamente. Que, aliás, é o que acontece em Inglaterra, nos Estados Unidos e em toda parte. Os grandes crimes económicos, as pessoas, são presas, e depois se ganham os recursos, sempre. É evidente que há aqui uma aparente injustiça em que ele depois sai. Mas isso é o que acontece quando um cidadão qualquer, em torno de café, rouba três carteiras, está logo em prisão preventiva, até antes de ser julgado. Portanto, basta aplicar, de uma forma geral, os princípios do direito. Portanto, isso é o que se aproxima. O Roberto se ia dessa forma.